E aí galera, vamos fazer o teste aqui ó, da ração nova, oitara, os três discos que eu peguei novos foram esses aqui ó, o branco, ele é um white pigeon, esse aqui listrado, ele é meio selvagem né, uma linhagem um pouco selvagem, então ele vai ter essas listras aí, ele é um blue turquesa e quem é esse aqui também ó, não sei se dá pra ver aí da câmera, ele é um pouco esverdeado esse aqui é o blue diamond, tá atrás do amarelinho aqui, blue diamond cá atrás eles estavam comendo a poitara que chegou aqui hoje e os outros que eu tenho estavam comendo essa aqui ó a tetracolorbitz, essa é uma ração aqui importada, essa aqui é uma ração nacional apesar de ser quase o dobro do valor, ambas são muito boas, os peixes gostam bastante e aí, estudando aqui, eu acredito que o legal seja variar né, não é bom você dar só um tipo de ração pra esse tipo de peixe, porque se não você mal acostuma e aí no momento que você quiser trocar já sabe né, ele tá mal acostumado com só um tipo de ração então vou aqui eu dar primeiro a... eu vou dar a poitara primeiro tô curioso, é a primeira vez que eu vou dar eu tô curioso pra saber os grãos dela são bem menores essa aqui é a discos dia a dia né, já própria pra disco, a outra também é própria pra disco quer dizer, não é própria pra disco não, falei besteira mas tem um disco na tampa, então é legal ela é um pouquinho menor, não tem uma luz boa aqui, mas é um pouquinho menor aí lá vai ó tá aqui um pouquinho só, vamos ver lembrando que o Blue Turquesa ele não comeu ontem o Blue Diamond ele comeu a primeira vez ontem, olha como ele tá aí ó já tá faminto ó, já chega na superfície pra buscar esse aqui já comeu desde ontem, ele também já tá ligado na comida que é o White Pigeon só falta o Blue Turquesa se acordar pra comida né tô aqui na esperança dele comer hoje vamos lá ó tome aí ó, meio monte de comida sua cara aí ó toma viu vou lhe dar duas hoje pra você escolher vou tacar até mais um pouquinho aqui o legal galera é dá um pouquinho de ração se você não sabe a quantidade de ração que seus peixes comem dá um pouquinho de ração e espera porque se eles não comerem tudo você não vai ficar colocando mais né porque senão vai fazer o que? vai acumular ração aqui no substrato só vai lhe dar trabalho pra limpar e vai virar tudo amônia né vai virar amônia e amônia amônia é tóxica tóxica aos peixes aqui o tantinho que eu dou ó é quase o mesmo tamanho, um pouquinho maior essa ração aqui a tetra olha ele ó não comeu ainda depois eu vou olhar o vídeo parece que ele beliscou aqui parece que não comeu ainda depois eu vou olhar o vídeo pra ver se ele comeu e eu não observei eu só tô olhando pra ele mesmo o blue turquês o resto tá comendo que tá uma beleza tome aí não quis a poitada né vamos de tetra na sua cara aqui ó olha ele subindo pra pegar vai lá nada pra ninguém olha ele, olha ele vai pegou e soltou é um descarado pegou e soltou vamos lá aqui já é o terceiro dia que ele tá enrolando pra comer e é bem comum que o peixe ele pode não tá comendo na hora na hora que você coloca mas aí é bem comum que alguns peixes eles comam eles cutuquem o substrato, nesse caso aqui areia é bem comum que eles cutuquem durante a noite então pode ser o que? que eu não tô observando aqui ele comer mas pode ser que durante a noite ele esteja comendo eu acredito que não mas segundo a galera do do youtube que eu acompanho aí pode tá acontecendo isso olha ele como tá lerdo botei o nome dele de Mr. M que ele tem umas listrazinhas ali o o blue turquesa aqui ó os peixes que eu já tenho que eu já tinha antes né é esse aqui o red map red map tem também o quem é? camarada aqui ó o blue turquesa eu já vi uns blue turquesa na internet que eles são muito azuis então não sei bem a diferença entre eles nome de disco é uma chatice eu não sou perito então se tiver errado me perdoe é esse aqui eu não sei o que que ele é ele parece muito o stardust esse vermelhinho aqui sem ser o red map ele pode ser um stardust ele pode ser um red dragon mas o red dragon ele tem a cabeça vermelha então pode ser mais o stardust pelas fotos que eu vi parece mais e o daqui foi um que eu comprei pequenininho ele é o eu acredito que ele seja ou um asian leopard né ou então um red turquesa ele soltou essa cor azul aqui agora manda aí qual que vocês mais gostaram vou botar só mais um pouquinho aqui pra não pra não sobrar vou nem botar a teta inteira o blue turquesa segue aí firme terceiro dia que ele não come ele até chega na superfície aqui mas não come aí ó não comeu não comeu tá aí só enrolando e uma coisa que eu percebi é que a a poitara ela boia mais ela boia um pouquinho mais a tetra ela não boia tanto a tetra ela já afunda com mais facilidade aí pra quem tem peixe de fundo que nem eu tenho aqui essas coridoras três delas são novas tão pequenininhas e tem essas aqui que parecem um jumbo já olha o tamanho delas eu acho que ainda cresce mais tão grande já tem vai fazer ano que elas tão comigo já em breve eu vou botar elas em outra aquária pretendo que tem um fundo preto aí elas vão ter um destaque ainda maior né aquário branco com coridora albina ninguém merece falando em albina tem um bichinho ali pequenininho ali é o botei o nome dele de platinho é o platinho ali ele tá ali é um acaradisco platinho acaradisco o que? acarabandeira é um bandeira que tá aí de intruso só brincando aí com os maiores é o o do turquesa não vai comer hoje deixa aí fiz um vídeo aqui na esperança dele comer né mas não vai ser hoje não não vai ser hoje não né deixa aí uma hora você come bater a fome aí você vai comer então é isso aí galera vou deixar aí vocês pegando um minutinho dessa cena aí da alimentação dos bichinhos eles estão comendo uma vez no dia só eu costumava dar comida a eles três vezes ao dia mas como tem tem novatos aqui como tem novatos eu não vou não vou dar três vezes não vou dar uma vez só que é pra ver se eles comem vou mostrar aqui como é que tá a organização desse aquário ali um termostato de 150 ele tem 160 litros né a capacidade mas claro que com areia e como não tá até a boca ele não tem não chega nem a 150 litros aqui o parâmetro tá bonitinho aqui em 30 cravado termostato tá lá na outra ponta meu dedo entrou na câmera aqui tá lá na outra ponta termostato tá aqui vamos ver aqui de perto essa galera ó eles aqui o fundo tá meio sujo mesmo esse final de semana aí vai rolar uma limpeza limpeza semanal pra caradisco eu nem sempre faço semanal às vezes eu faço 15 dias mesmo mas eu uso uns produtinhos aqui ó eu uso uns produtinhos aqui que é coisa boa já pra melhorar a qualidade da água ocean blend overnight pra quem tá com aquário novo aí é top é o top o ph tá aqui amarelinho ph tá aqui na faixa de uns 6.2 pra 6.4 é o teste da tropical é isso aí galera ficou aí a alimentação de meus peixes quem quiser ver mais aí deixa um likezão é isso mesmo valeu até mais até a próxima a próxima a próxima